A CIDADE NO BRASIL Negra e Sonho 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 Eu sou e aí, eu sou e aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E a... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Amém. 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, a gente já está usando vulgânia e a gente não se acolhe. A gente já está fazendo vulgânia. Você está fazendo... Você está dando aí? Obrigado. Obrigado. Você está fazendo a propaganda? Não está. Já fiz bullying aqui. A gente física móvila. Você sabe que eu tinha um dos pais. Você sabe como uma câmera espelda aqui. Eu vou ter esse aparelho. Eu vou ter esse aparelho. Eu vou ter essaiffida. Eu vou ter esse aparelho na rua. Eu não estou tendo um fornecimento. Eu vou ter esse aparelho aqui. Me perdiço ali. Eu estou com alguém que vocêcia. O que é isso? Al Jazeera News, whenever tagging a BBC, American Embassy, tagging a Uri Gugu, Yena, Yena, Wech, Kwa Taku. Avasadja bacha apisiria wano, ueba kuwa, umu koguwa lagala live bullets. Namasasi, amakaru. Funa kebo, umu kteleku. I don't know, I don't know. Makuwa, umu kata, umu kwa, umu kwa, umu kwa. Tagging a Uri Gugu, Yena, Buri Gugu, Kwa Taku. Hm? Tagging a Uri Gugu, Kwa Taku wano. Avasadja bagala kututa uhalibi ze. Museveni alibi ze, aegalika uta, Wana Uganda bagala nchuka chuka. O que é isso? Maria Patrô o fumei bone-ha uma, uma Oneira Valente abençoe. Bado o que você torna o que serve? Tiso, Fuso, Isso, Zone. Zona se sente o meu dado? Ele é só o meu dado? Zona se sente o seu fundo, Tuso, Fuso, Gasso, Tiso. Zona a gente que está chegando a você feliz. Você vai sair... Eu estou a você saber a você? A gente que está chegando a você. Em nome dela, ela é a capitalista. Ela é o gênero, é a capitalista. Ela é o casal. Ela é o casalista. São eles, eles estão passando. Não, 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 não. Obrigado. . 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 Ata atugame, tia gastata, just, just abera wachisera abusera, kuzirika muno mano denguru. E, embera eri wano, bacha atukute wano, batu sibie mawegane maso, tetu inaje tuda, tetu inaje tuda, mawegane maso batu sibie, batu sibie mawegane maso, tetu manji mawegane atumazawena kumeka, tusibidua. Wanoi tuli, tulibasibie? Wanoi tuli, tulibasibie? Kaua doesniistem maso, tetu dan e. Wanoi tuli, tulibasibie? Kababopono hep, amaki g aconte Whoever you iu, dumb botolcuma putik narda 120g gunawang.